E agora a Núbia Simão tem algumas dicas para você que exagerou na bebida alcoólica e está de ressaca. Nas festas de fim de ano é tradição compartilhar bebidas, cerveja, vinho e espumante. Em meio a tantas opções, muita gente passa mal com os efeitos do álcool no corpo. O álcool meio que desidrata o nosso corpo, a gente passa por alguns processos inflamatórios, alguns processos que irritam nossa mucosa do estômago, do esôfago e o fígado, que é muito discutido. Pessoas que acabam exagerando o álcool, acabam prejudicando o fígado. Então o álcool causa esse processo de toxicidade no nosso corpo. Além de aumentar a ingestão de água, o consumo de certos chás pode ajudar a diminuir a ressaca. A gente retém muito líquido com o consumo do álcool, então alguns chás diuréticos para ajudar nesse inchaço seriam cavalinha, carqueja, hibisco, alguns chás para ajudar a desinchar o nosso corpo. Mas para quem quer melhorar mais rápido, vale uma misturinha simples. O abacaxi, melão, couve, então a gente poderia fazer um suco detox aí com essas frutas, né? E acrescentando a couve ou gengibre, ajudaria nesse processo de diurese, né? Que é eliminar esse xixi retido.